Alianças ruins só levam para mentira. Olha o que aconteceu aqui com Safira e Ananias. Versículo 2 vai dizer assim, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. O que eu mais vejo hoje é mulher sonsa, que o marido está roubando, 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 e ela só usufruindo, fingindo que não sabe. Aí quando dá ruim, quando dá polícia, eu não sabia de nada, eu não sabia de nada. Como assim o teu marido, até ontem, estava com Fusquinha 72, agora está com uma nave espacial? Vocês em um ano saíram de um cortiço para um palácio, e ele falou que é porque a empresa está rendendo muito? Meu Deus, que empresa é essa? Teu marido é o Elon Musk? Mas não, não, eu não sabia. Como é que eu não sabia? Você comprava umas roupinhas lá no Mercadão de Madureira? Você em um ano, você já aprendeu a consumir bolsa de 50 mil reais? Nossa! Gente, dinheiro suado não permite a gente mudar o hábito tão rápido assim, não? Dinheiro suado não muda o hábito tão rápido assim, não? Quem muda o hábito tão rápido assim é dinheiro roubado. Ela era parceira do Ananias. O Ananias falou, aqui, nós temos que ter mais credibilidade, nós temos que ter mais moral na igreja, nós temos que aparecer mais, isso vai ser bom para a gente, sei lá qual é o interesse dele, ele combina com a Safira, Safira, nós vamos vender lá para 100 mil terreno, nós vamos falar que foi 30, nós vamos dar 30, a gente segura 70, é, mas esse 30 é dinheiro, né? É, mas vamos segurar, porque esses 30, esses 30 a gente recupera rápido, porque nós vamos ter muita moral, vai todo mundo falar da gente, vai ficar importante na cidade, vai valer a pena. A Safira, você acha Ananias, querido? Ele fala, é Safira, vamos lá, tu viu a moral que ficou lá, o Barnabé? Ah Safira, estamos juntos, aliança ruim. Você namora um cara, você namora um cara, que não tem amor pelos pais dele, que discute com a mãe dele direto, que manda o pai dele para o quinto dos infernos, e até para outros lugares, você vai casar com esse cara, só porque o bichinho tem um abdômen, que parece um tanquinho, de lavar roupa? Vai, aliança ruim, não vai dar certo. Ah pastor, estou montando um negócio aí, com fulano de tal, cara, mas fulano de tal não, um cara que, que tem adultério? É, ele tem adultério, mas pastor, problema pessoal dele, problema pessoal dele não, meu irmão, o cara está mentindo, para a mulher dele, não vai mentir para você? O cara está enganando a mãe dos filhos dele, não vai enganar você cara, se a pessoa se arrepende, recomeça a vida, está tudo certo, está tudo certo, agora você, está fazendo uma relação, com uma pessoa que não está arrependido, que ele está vivendo no pecado, ele não se arrependeu, arrependimento zerou, o sangue de Jesus lavou geral, mas o cara não quer o sangue de Jesus, você vai fazer uma aliança com ele, mente para a mulher dele, não vai mentir para você, você é trouxa, você está fazendo uma aliança com a pessoa errada, nós fazemos alianças ruins, por isso a gente mente, por isso a gente engana, com o que você está fazendo aliança? Você já parou para pensar nisso? Ah, tem uma pessoa lá no prédio, ela é muito legal, a gente tem que se contar direto, a gente tem ido para a piscina do prédio junto, e a gente fica lá, calma aí, essa é a pessoa que fala todos os palavrões do mundo? Essa é uma pessoa, que é fútil demais? Que os papos dela, está sempre falando de futilidade? Essa é uma pessoa, que tem um ar de sedução muito grande, você vai para a piscina, ela não vai para a piscina, ela vai desfilar na piscina, e você está envolvendo ela com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos, é isso mesmo, alianças ruins, não vai dar boa coisa, é isso mesmo?